Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista, especialista em catarata, criei esse canal justamente para a gente estreitar o relacionamento, então se você tiver alguma sugestão de vídeo, se você estiver gostando dos vídeos, dá o like, se inscreve no canal, se você tiver sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler, tentar responder ou quem sabe até fazer um vídeo a respeito. O vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre um dos distúrbios mais prevalentes no consultório de oftalmologia na atualidade, que é o que antigamente a gente chamava de olho seco e atualmente a gente chama de disfunção lacrimal. Você sabe o que é olho seco? Você conhece alguém que tem olho seco? Se você conhece, fica ligado aqui que já já vou te explicar. A lágrima, ela desempenha algumas funções na superfície do olho. Dentre elas, a de proteção, a de lubrificação, afinal de contas a pálpebra pisca, passa na frente da córnea, o olho mexe, se você não tiver uma película de lágrima ali para lubrificar e impedir que esse atrito do olho, da córnea com a pele, seja danoso, isso pode levar algumas lesões ali na pele da córnea. E também a lágrima, ela é a primeira superfície de contato da luz quando ela entra nos meios de refração do olho. O primeiro contato da luz não é com a córnea, na verdade, é com aquela película de lágrima que fica em cima da córnea. Então é muito importante que a lágrima seja homogênea, que ela fique bem lisinha, para permitir que a luz passe com maior clareza, com maior nitidez para a córnea, consequentemente para o cristalino e para a retina. Se você tem uma lágrima que ela não fica lisinha, se ela não fica bem perfeitinha, bem homogênea ali, essa luz pode sofrer uma alteração quando ela passa e já não gerar uma visão tão clara. Então quando a lágrima não cumpre, ela gera um problema que é um conjunto de sinais e sintomas que a gente dá o nome hoje de disfunção lacrimal. Antigamente a gente chamava isso de olho seco, mas a gente vai ver já já que olho seco não abrange completamente esse termo, não abrange completamente todos os tipos de disfunção lacrimal. E aí a gente já já vai ver por quê. Pensando assim, o que a disfunção lacrimal pode gerar de sinais e sintomas? Ela pode gerar uma sensação de peso, uma sensação de ardência no olho. A lágrima não está lubrificando bem a superfície ocular. Aquele movimento do olho, da pálpebra, ao longo do dia pode gerar umas microlesões, que a gente chama de seratite, e essa seratite levar a um desconforto, uma sensação de peso nos olhos. A lágrima não estar homogênea na superfície do olho pode gerar também uma visão embaçada. Às vezes você fica horas e horas lendo, seja no computador ou algum livro, você não percebe, mas você diminui o número de piscar que você faz por minuto. Piscando menos, você espalha menos a lágrima, ela tende a ficar de uma forma menos homogênea, e com o passar do tempo aquilo vai gerando uma dificuldade para enxergar. A disfunção lacrimal pode ter origem na própria redução da produção da parte aquosa da lágrima pelas glândulas lacrimais, como ela também pode ter origem na dificuldade das glândulas de meibômios de excretar a parte lipídica, que é a que impede a evaporação da lágrima da superfície ocular. Nesses casos, quando você tem pouca dessa camada lipídica, o paciente chega a ter um lacrimejamento, porque ele não tem dificuldade na produção da parte aquosa, mas sim na produção da parte lipídica. Consequentemente, a parte aquosa evapora com mais facilidade e aí você tem um lacrimejamento, que você tende a repor aquilo que você está perdendo por evaporação da lágrima. Por isso que a gente não usa hoje em dia o termo olho seco, porque existem alguns casos, como esse que eu estou explicando, que é a meibomite, em que você tem uma produção considerável da parte aquosa pelas glândulas lacrimais, mas você não tem a produção adequada da parte lipídica pelas glândulas de meibômios. Então, como a gente viu, a disfunção lacrimal, o olho seco, ele tem diversas formas de se expressar. Realmente podem ser quadros muito abrangentes, com sintomas bem inespecíficos, que podem ir desde o lacrimejamento, o próprio olho, a sensação de ter o olho ressecado, de areia nos olhos, olho vermelho, dificuldade para enxergar alguma coisa. Então, varia muito os sinais e sintomas de acordo com a origem da disfunção lacrimal, a origem do olho seco. E como é que a gente trata? Na grande maioria dos casos, o tratamento é simples, é com colírio lubrificante. É um colírio que mimetiza o que a lágrima tem que fazer. Ele é um colírio que vai homogeneizar a lágrima na superfície do olho, vai deixá-la bem lisinha para a luz passar e não te deixar com a visão embaçada. Ele vai ter aquela camada lipídica que impede que ela evapore, e também vai ter aquela camada aquosa para hidratar as células do epitélio da córnea e impedir que você faça lesões na córnea que vão dar uma fotofobia, que vão dar aquela sensação de ter areia no olho, de estar arranhando, de estar incomodando. É óbvio que uma consulta com o oftalmologista, a gente vai avaliar se existe uma causa subjacente para isso aí, para a gente tratar. O colírio nada mais é do que a gente está tratando o resultado, o efeito de você não estar tendo lágrima. A gente está repondo de uma forma artificial com o uso do colírio. Mas é muito importante a gente saber a causa disso aí, se é por uma diminuição da produção da lágrima pelas gandulas lacrimais. A gente pode entrar com algum colírio para aumentar essa produção. É importante a gente ver se você tem a meibomite ou a blefarite que estejam impedindo a produção da parte lipídica, causando a evaporação da lágrima da superfície do olho, entendeu? Então a consulta com o oftalmologista, ela é importante para a gente avaliar o que você está tendo e se existe alguma causa tratável para a gente tratar isso aí e melhorar o seu quadro por inteiro. Esse foi o vídeo de hoje, foi sobre disfunção lacrimal. Em vídeos futuros eu vou falar um pouquinho mais sobre blefarite, meibomite, que são causas que levam à disfunção lacrimal. E como tratar, como prevenir isso aí, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Se tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.